Pessoal, para preparar esse cuscuz, vamos precisar de meia xícara de flocão hidratada com água. A água você vai pôr o suficiente para cobrir o flocão. Cobriu, ó, você vai deixar durante 10 minutos a 15. Deixou 10 a 15 minutos para ser usado. Cinco folhas de orapronóris triturada. Então, eu já tenho o flocão aqui já hidratado. Tempero a gosto, pode pôr a égna, poupimenta do reino, sal, alho triturado, páprica, o tempero que vocês tiverem em casa. Tempero a gosto, triturou as folhas de orapronóris. Se não tiver o triturador em casa, você pode picar ela bem pequenininha, bater igual a gente bate uma abobrinha, né? Ela é bem pequenininha e misturar no flocão já hidratado. Misturou o orapronóris no flocão? Pegar uma xícara, você pode usar ou uma xícara, ou então uma vasilhinha, uma tigelinha que possa ir ao micro-ondas. Passar manteiga ou azeite, untar. E agora é só colocar essa massa na vasilhinha ou na xícara. Aí dá sempre uma apertadinha. Pessoal, uma dica que eu vou deixar pra vocês também. O flocão, vocês podem deixar ele hidratado na geladeira que dura até três dias. Se quiserem guardar ele já temperadinho, tudo bem. Na hora de preparar o cuscuz, aí a massa já está pronta, né? De última hora. Aí é só dar uma apertadinha. E arrumar ele na forminha. E levar ao micro-ondas durante dois minutos e trinta segundos. Aí pessoal, já está prontinho o nosso cuscuz. É aconselhável a fazer na xícara, porque a xícara tem asinha e fica melhor pra gente desenformar, né? Porque já desenforma quente. Mas tudo bem. Aí pessoal, o nosso cuscuz. E pode ser acompanhado com requeijão, ou então com maionese e ketchup. Aí vai a gosto. Ou apenas uma manteiga. Fica a gosto de cada um. Poucos minutos. Então pessoal, é isso aí. Fica mais essa receitinha para o nosso canal. E até a próxima, se Deus quiser. Até mais. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.